E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tenha todo mundo bem aí. Nossa, rapaz de Deus. Amém? Vou ver aqui mais um vídeo aqui, certo? Um artesanato, ó. Materialzinho aqui, ó. Aqui é para o lixo aí. Aquele suportinho de bolo que a gente compra na padaria aí, certo? Qualquer tipo de restaurante, venha esses pratinhos, ó. E vamos para o lixo. Aqui eu vou fazer uma ideia aqui incrível aqui, certo? E também vou utilizar aqui, ó. Essa lâmpada aqui, ó, que já não serve mais para nada, né? Que também ia para o lixo. Vou inventar aqui uma ideia legal e bacana. Quem gostar, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e comenta aí. Valeu? E nós estamos juntos. Acompanha o vídeo aí. E aí E aí O que é isso? 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 Ficou bom, né? Vou testar aqui com essa outra aqui, ó. Que é uma rosa que eu tirei aqui do arranjo da minha esposa. Só para fazer o teste, eu vou comprar uma plantinha dessa de plástico, né? Uma cor legal, que eu acho que vai ficar legal. Ó, aqui é uma rosa, ó. E aí, o que você quer que vocês acharam aí? Na ideia, né? Uma planta aqui, pessoal, com uma cor... Ela é amarela com branco, certo? Alguma coisa assim parecida, né? Que destaque dessas cor que estão aqui vai ficar melhor, né? A ideia é essa aqui, ó. A ideia é bacana demais aí. Isso aqui, você pode estar fazendo para você botar na sua casa. Ou você pode fazer para estar vendendo, beleza? Ó, essa aqui é a ideia de hoje, ó. Bacana demais aí, ó. É um porta-chaves aí, ó. Beleza? E aí? O que vocês acharam aí? Ficou lindo ou não ficou? Ficou coisa chique ou não ficou? Olha aí, ó. Uma aqui é para o lixo. Aqui eu gastei com esses ganchinhos aqui, ó. Os ganchinhos me custaram 40 centavos, cada um deles, né? Aí saiu aí em torno de quanto aí? 1 real e 20 de ganchinho, né? Esses ganchinhos que são os papos vinhos. Olha, coisa linda aí. Maravilha. Vou comprar outra flor aqui. Uma cor mais clarinha para ficar mais... A lâmpora aqui que queimou, né? Iria para o lixo. Eu reaproveitei ela, né? Ficou de vaga, pessoal. O que você acha da ideia aqui, ó? Coisa linda não ficou? Ligam para mim aí nos comentários aí. Comenta aí. Deixa o like porque o pessoal mereceu, viu? Olha. Agora de noite aí, vou ter iluminação aqui. Baixando aqui para vocês verem aqui, ó. E ficou coisa linda esse trabalho. Beleza? O vídeo foi esse. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha aí. Comenta. E é nóis. Até o próximo vídeo. Com tudo com Deus. Valeu, pessoal. E aí Tchau.